O Didi Santos Mac tá soltando o pancadão Vamo de braba Vem, 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 vem Eu sou mina, tô igual violino Tão querendo se tocar de peço virando Tão querendo se tocar de ouvir a cara e passa vara Vira a cara e passa a vá Eu sou menino igual violino Tô querendo ser tocado Vira a cara e passa a vá Vira a cara e passa a vá Joga a buceta na vara Vem 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 na vara O Didi Santos Mac tá soltando o pancadão Vamo de braba Vem na vara Vem na vara Essas mina tão igual violino Tão querendo ser tocado Essas mina tão igual violino Tão querendo ser tocado Vem na vara Vem na vara Vem na vara Joga a buceta na vara, vai, taca a buceta na vara, vai Vem na vara, 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 vem na vara. Amém.